Pensamento diz a ela que estou pensando nela E que é grande o meu amor Diga que estou sofrendo Sua ausência está causando No meu peito a grande dor Muitos dias se passaram E eu aqui fico lembrando Dos seus beijos e seus abraços Às vezes fico sonhando Com os momentos que passamos Te carregava em meus braços Pensamento diz a ela Que estou pensando nela Vou com ela onde for Pensamento diz a ela Que estou pensando nela Vou com ela onde for Pensamento você sabe Que a minha felicidade É o amor dessa mulher Ela atende os meus apelos Ela sabe os meus segredos Faz de mim o que bem quer Nosso amor é tão sincero É por isso que te quero Eu te amo seja onde for Tudo isso faz sentido Se seu amor estou perdido Eu te amo meu amor Pensamento diz a ela Pensamento diz a ela Que estou pensando nela Vou com ela onde for Pensamento diz a ela Pensamento diz a ela Que estou pensando nela Vou com ela onde for Pensamento diz a ela 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 Pensamento diz a ela